É a fonte do funk, tá bom? Ei, Moíla Azevedo, já vê? Caralho, já vê o outra É a fonte do funk, tá bom? Mandelão pra elas, tá bom? Só pras malditas É o fiote, hein, não é? Vai suma, filho Tá bom? Ei, J Paulinho Diretamente da Ciclone Tudo verdade Tudo verdade Tu tem que aprender com as mais velhas Novinha, vê se me escuta Quando essa aqui tocar, tu vai Vai no chão com a bunda Vai arrasta a bunda Vai no chão com a bunda Vai arrasta a bunda Vai no chão com a bunda Vai arrasta a bunda Vai no chão com a bunda Vai arrasta Então vai arrastando a bunda Então vai quicando a bunda Batendo bobo na nuca Então vai arrastando a bunda Não vai quicando a bunda, não vai arrastando a bunda Batendo bobo na nuca vá Quicando a bunda, não vai arrastando a bunda Não vai quicando a bunda, batendo bobo na nuca vá É o fiote, hein? Vai suma, filho Tu tem que aprender com as mais velhas novinha Vê se me escuta quando essa aqui tocar tu vai Vai no chão com a bunda, vai arrastar a bunda Vai no chão com a bunda, vai arrastar a bunda Vai no chão com a bunda, vai arrastar a bunda Vai no chão com a bunda, vai arrastar Então vai arrastando a bunda, não vai quicando a bunda Então vai arrastando a bunda, batendo bobo na nuca vá Quicando a bunda, não vai arrastando a bunda Então vai quicando a bunda, batendo bobo na nuca vá